Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda E eu sou o Bruno E hoje nós vamos falar sobre uma das séries de animação mais queridas de todos os tempos A Era do Gelo Você aí já se divertiu assistindo A Era do Gelo? Já ficou torcendo para o Scratch finalmente conseguir ficar com a noz dele? E você sabe quais são as espécies de animais que são representadas na animação? Fica com a gente até o final para descobrir A Era do Gelo é uma série de animações que conta atualmente com 5 longa-metragens Sendo o primeiro do ano de 2002 Ela se passa durante um dos últimos períodos glaciais da Terra Quando humanos e mamutes ainda conviviam juntos E o vídeo de hoje foi uma sugestão de alguns inscritos E também do nosso querido sobrinho Lucas Um beijo Lucas! Beijo Lucas! Tietchan te ama! E gente, quando a gente fala em Era do Gelo É importante deixar claro que não ocorreu só um momento na história do nosso planeta Chamado de Era do Gelo Mas sim vários desses momentos Que também são chamados de glaciações E elas duram milhares de anos Onde as temperaturas globais diminuem bastante Mas por outro lado aumenta a cobertura de gelo nos polos e também nas montanhas Nosso atual momento geológico, o Holoceno Está dentro de um período que a gente chama de interglacial Ou seja, entre uma glaciação e a próxima Que só deve ocorrer daqui a alguns milhares de anos Então vamos começar a falar dos animais da Era do Gelo Começando aí pelo Mene O Mene é um mamute lanoso Parente dos elefantes E que podia chegar até 3 metros e meio de altura E 6 toneladas de peso No filme, a família do Mene é morta Por um grupo de caçadores humanos Que os encurralou no alto de um penhasco Mas será que os humanos realmente caçavam mamutes? Sim! E não só os humanos modernos Ou seja, o Homo sapiens Mas também os Neandertais As duas espécies de humanos Muitas vezes dependiam da caça dos mamutes Para conseguir sobreviver E utilizavam aí várias partes do seu corpo Por exemplo, além da carne que eles utilizavam na alimentação Eles também poderiam utilizar os ossos do mamute Como material de construção Como adorno para rituais religiosos Como ferramentas E o marfim de suas presas Também era usado na produção de objetos artísticos E esse marfim Vinha das enormes presas que o mamute possuía Que servia, obviamente, também para ele se defender Mas também poderia servir para os machos Disputarem aí tanto território Ou disputarem as fêmeas E um outro animal bastante emblemático da série É o Cid Que era uma preguiça terrícola Ao contrário dos seus parentes atuais Que são as preguiças que vivem nas árvores E são arborícolas Mas se o Cid era uma preguiça E vivia na Era do Gelo Ele não deveria ser gigante? Nem todas as preguiças terrícolas eram gigantes Boa parte delas Incluindo aquelas que viveram aqui no Brasil Eram de fato gigantes E poderiam aí chegar aos 6 metros de comprimento Mas lá na América do Norte Existiram preguiças bem menores Como o Cid E um detalhe curioso dessas preguiças É que elas poderiam andar nas quatro patas E eventualmente se levantar nas duas patas traseiras Ou para assumir uma postura mais defensiva Para se defender de predadores Ou para de repente alcançar alimentos mais altos nas árvores E uma curiosidade também é que o Tamanduá Um parente atual das preguiças Também pode assumir uma postura bípede Quando ele se sente ameaçado E nós sabemos que as preguiças atuais Vivem aí em torno de 20 a 30 anos Mas animais grandes se adaptam aí para viver por mais tempo Então é provável que as preguiças terrícolas Pudessem viver aí por vários anos Bom, pelo menos a vovó do Cid Devia ter aí mais de 100 anos, né? Preciosa! Quer parar com essa de preciosa? É, parece que mostramos para eles, né? Triciota! É a sua mascote? E um outro personagem que eu adoro na série É o Diego, que é o nosso querido Tigre Dentes de Sabre E apesar desse nome O Diego não era um tigre Os Tigres Dentes de Sabre Pertenciam a uma outra família de carnívoros Completamente diferentes E que viveram em várias regiões do mundo E o nome Dentes de Sabre Deriva do formato desses dentes Que eram Afiados Achatados E recurvados para trás Igual essa réplica aqui E Sabre é um tipo de espada recurvada Que ficou muito popular Principalmente durante o século XVII E essa adaptação dos dentes em formato de Sabre Aconteceu várias vezes ao longo da evolução dos mamíferos E de seus ancestrais Por exemplo, nós temos o Inostransevia Um terapsídio da linhagem dos mamíferos Que viveu antes dos dinossauros O Tila cósmilos Que tinha um queixo alongado para servir de apoio aos dentes Parente dos atuais marsupiais E talvez o mais famoso dentre os dentes de Sabre O Smilodon Espécie que provavelmente é a do Diego A maior das espécies de Smilodon O Smilodon populator Era bastante encontrado aqui na América do Sul Inclusive aqui no Brasil E ele viveu até cerca de 10 mil anos atrás E a nossa espécie conviveu aí com esses animais Por milhares de anos É possível, inclusive Que as nossas primeiras ferramentas de caça Como as lanças Não servissem apenas para a gente caçar Mas também para nos defender Contra espécies predadoras Como o Smilodon Os dentes alongados do Smilodon Eram provavelmente utilizados A ataques certeiros às suas presas Rompendo a traqueia e vasos sanguíneos Bom, e o Smilodon também competia Pelas mesmas presas com outros predadores da época Como os lobos pré-históricos E também o leão das cavernas americano Espécies que hoje estão extintas Agora um dos animais que mais faz a gente rir Quando aparece é o Scratch Buscando incessantemente suas nozes Mas qual espécie de animal será que ele é? E a resposta é... nenhuma Sim, o Scratch é um animal inventado De acordo com os próprios produtores Em inglês, o seu nome deriva de Squirrel, que é esquilo E Rat, que é rato No DVD do segundo filme Os produtores explicam a origem do seu nome E dizem que na série ele seria Uma espécie ancestral Dos esquilos e dos ratos Mas isso foi completamente inventado pelo filme E além de fictício Ele ainda possui dentes de sabre É pra ficar mais fictício ainda, não é mesmo? Pior que não Em 2011, paleontólogos argentinos Descreveram a espécie Cronópio dentiacutus Que parece bem o Scratch Dá uma olhada nessas imagens aqui Essa espécie é um mamífero Mas bem longe dos esquilos e dos ratos E ela viveu lá na época dos dinossauros E essa espécie também tinha Dentes caninos alongados Como se fossem aí sabre Dá uma olhada aí nessas reconstruções E digam se realmente não se parece com o Scratch Pois é Falando um pouco sobre os outros animais Que aparecem na animação Nós podemos falar aqui sobre o Crash e o Ed Que são os irmãos adotivos ali da Amora Grandes amigos dela A Amora que é a filha do Mene E esses animais são gambás Um grupo de animais que vive até hoje E um outro animal que é amigo da Amora Que na verdade tem um crush por ela É o Lewis Que também é um animal inventado Fictício Ele é uma mistura de topeira com porco espinho Já um outro animal incrível Que aparece em um dos filmes É o Buck O Buck é um mustelídeo Ele é um parente das atuais lontras e doninhas E o legal é que esses bichos Eles são muito ágeis na natureza O que combina bastante com o personagem do filme E só para deixar uma coisa clara Não existe a menor possibilidade Dos dinossauros terem sobrevividos No interior da Terra Como é mostrado no terceiro filme da série Ok E um outro animal muito fofo Que aparece lá no primeiro filme É um bebê E é um bebê neandertal Cadê o bebê? Olha ele aqui! Existem dezenas de outras espécies Que aparecem ao longo dos vários filmes Dessa série de animação Então deixa um comentário aqui embaixo Se você gostaria de ver uma parte 2 desse vídeo E enquanto não sai a parte 2 Que tal dar uma conferida nesse vídeo aqui Onde a gente fala sobre as espécies de dinossauros Da série Família Dinossauros? Aproveita também para compartilhar esse vídeo aqui Com seus amigos e familiares Que você sabe que adoram a Era do Gelo Nos vemos no próximo vídeo Tchau!